Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste, eu sou o Pedro Mendes, o meu convidado de hoje é o criador Nuno Lucas, que vai ter um espetáculo de 11 a 20 de março, chamado Eu Cato Lá, no Luca, Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Olá Nuno, e muito obrigado antes de mais por estares aqui a conversar comigo estes minutos. Eu agradeço o vosso interesse. Claro é essa. É um gosto. Então, a primeira pergunta é saber precisamente como é que surge esta peça Eu Cato Lá, no teu percurso artístico, neste momento. Como é que surge agora este trabalho para os mais novos? Esta peça, na verdade, por incrível que pareça, já foi pensada desde 2017. Por isso é uma peça que já tem um longo tempo de espera, na verdade. Porque vem um pouco de algumas experiências que eu tive de criações para peças infantis, que eu tive com a Marcia Lança e com o Edmund Heisek, também, na Alemanha. Com quem colaborámos fizemos também uma peça e eu tinha sempre um pouco o interesse em desenvolver, como eu trabalhei muitos anos e continuo a trabalhar com um coletivo francês que se chama Ansecre Pédile La Parole, com quem eu trabalho e gosto muito do trabalho deles. Então, eu sempre achei que era interessante desenvolver uma peça infantil com esse universo. E, então, acontece que eles, entretanto, também fizeram uma peça pelo coletivo. A peça não se inscreve dentro do coletivo, mas, enfim, mas tem afinidade, porque o Jóvis Lacoste, com quem também trabalho e que faz parte da peça também. Portanto, tem um apoio dramatúrgico e, portanto, essa ajuda dele e esse interesse em desenvolver. E é isso, foi. Ou seja, é uma peça já, parece que é muito longa, 2017. Está só um. Portanto, foi falado com uma co-produção que, na altura, exato, foi pensada em 2017, em 2018 é que eu começo a definir. Ah, temos ali uma companhia. É a minha gata, é a minha gata. Está só de aparecer. E, então, é isso. Desde 2017, 2018, começaram-se os contactos mais formais e, depois, surgiu a primeira possibilidade de uma co-produção em 2022. E foi por isso que, também, entretanto, o tempo das coisas e... Mas, na altura, parecia, assim, uma distância daqui a quatro anos. Eu pensei, sabe o que é que vai acontecer? Bom, e agora, de facto... Aconteceu. Aconteceu. E que está a acontecer e, por isso... Enfim. Mas é que... Ok. Portanto, é uma peça que, basicamente, utiliza... Interessa-se nos processos de oralidade, da palavra falada, em diferentes contextos. Por exemplo, alguém a falar com um gato. Ou um professor a dar uma aula. Ou um anúncio de guerra, por exemplo. Ou um noticiário. Alguém a fazer uma declaração de amor. Portanto, tantas formas de expressão, de oralidade. Eu ia, precisamente, perguntar-te o que tu nos falaste de espetáculo. Que temas é que tu identificas nesta criação? Que já precisaste de falar sobre isso, de alguma forma? Sim, já é possível. Estamos muito próximos da estreia, por isso a peça já está feita. Agora é feita na minha cabeça. Mas está. Nós tivemos também um processo, enfim, muito complicado. Em nove semanas de trabalho, que estavam previstas... Só tivemos quatro semanas, ou assim, pouco, de ensaios presenciais, pela situação de Covid, porque a equipe toda apanhou em diferentes momentos. E, por isso, não tem sido fácil. Mas não tem sido fácil para todos. E, mesmo assim, somos bastante privilegiados e podemos continuar a trabalhar. E, por isso... Mas é um desafio. E, então, a peça tem... Quando digo que estou pronta... Não é a equipa que está toda pronta, mas, enfim, temos esse desafio do tempo. E temos... Bom, mas isto para falar do contexto, do que é que a peça fala. A peça, então, eu comecei a fazer entrevistas a crianças em diferentes pontos do país. Em Loulé, depois fomos a Lisboa, Porto, próximo da Guarda, e fomos à Ilha Terceira também, à Praia da Vitória, e zonas ali próximas da Praia da Vitória. Porque me interessava a ter contacto com as crianças, com o que elas estão a pensar, o que é que elas inquieta. Para fazer, assim, um levantamento, não só dos interesses e dos cultos, mas também para ter sons diferentes, maneiras de pensar diferentes. É muito engraçado. O que é que as crianças, por exemplo, vivem na Ilha Terceira, pensam, não é? Que estão mais ligadas a... Falam muito, por exemplo, de animais, por exemplo. Muito mais do que as crianças daqui de Lisboa. Então, todas essas diferenças locais, que se depois manifestam, não só, às vezes, em certas questões ligadas ao pensamento, mas também àquilo que... ao imaginário, e também à oralidade, a como é que se fala. Eu quis fazer, assim, uma coleção de entrevistas. A peça não é só sobre isso. A peça, na verdade, depois lida com diferentes questões. Lá está com este lado animal, o nosso lado animal da fala, ou seja, e da necessidade da comunicação. Ou seja, porquê é que nós utilizamos... Porquê é que nós, enquanto humanos, temos uma linguagem específica, que é escrita e tem diferentes formas? E é, portanto, um bocadinho questionar essa relação. Daí que a peça não é ligada logo. Ou seja, é importante que as crianças que vão ver, daí eu achar que é uma peça que é mais para crianças dos 9 anos, a partir dos 9 anos, que tem uma relação com a leitura também, já um pouco mais confortável, a 4ª classe do ano, porque lida com essa relação da estrutura da linguagem, quer dizer, o que é que nós dizemos, como dizemos. Mas há temas como, enfim, como o amor, que é sempre muito relevante em qualquer idade, a questão também dos jogos, da internet, da relação da tecnologia, das maneiras de falar, enfim, que mudam. Portanto, dir... Sim, não, estava a dizer, porque estava a pensar nesta relação, também que agora temos que ter entrevistado, neste contexto, que às vezes há falhas de comunicação, que são produzidas não só pela, às vezes, uma incompreensão do que é que o outro quer dizer, ou lá está, por exemplo, estou a responder a uma pergunta, mas se calhar estou a desviar, ou é muito vago, ou não dá para perceber o que é. E então é precisamente nesses dilemas que a linguagem propõe, uma possibilidade de contacto com o outro, e de compreender o outro, e de entender um outro que também, muitas vezes, é diferente, claramente, mais digo, se for um coreano a falar, é seguramente a partida mais diferente do que um português, mas mesmo assim há tantas regiões, e o que é que é isso, o que é que é ser outro, o que é que é ser diferente, e eu questiono-me sempre muito sobre isso. Ok. E penso-me muito também realçar sempre essa questão, que na verdade estamos sempre a lidar com ineficiências de comunicação, e esta é a plataforma, a plataforma que estamos a utilizar agora, esta, ou a plataforma de linguagem, ou a gestual, que eu também utilizo bastante, não são mais do que utensílios para tentar permitir, transmitir, o que quer que seja, não é? Informação, emoção, afeto, tanta coisa. Nada às vezes. Sim, sim. Tu já falaste um bocadinho do processo das entrevistas, gostava que falasses um bocadinho desse processo, um pouco mais desse processo de pesquisa, e do processo criativo para este espetáculo. Por isso, o que tentei, no contexto também atual, de alguma dificuldade até de entrevistar as crianças, ou até outras pessoas, eu foquei muito mais na... A minha coleção foi muito feita através também de documentos sonoros que eu encontrei na internet. portanto, e a partir daí revisitar algumas coisas que eu achava interessante, e às vezes até era um exercício meio estranho de... todo aquele tempo que muitas vezes nós também perdemos, não é? Ver coisas na internet, e de repente era quase como colecionar um bocadinho todas essas informações, muitas delas podem ser lixo, outras coisas são coisas mais úteis, outras que são do ponto político, portanto, é tanta coisa, é mesmo assim um apanhado, uma espécie de puzzle de... Daí essa arqueologia não ter assim uma linha inicial muito clara, mas que a pouco e pouco se ia revelando como esta... a tecnologia revelou-se interessante, lá está, por não ser ter sido a própria base também, ou o utensílio que utilizei para buscar informações, documentos sonoros, como, portanto, quando estou a dizer internet isso é muito vago, não é? Mas, sobretudo, tenho documentos de, por exemplo, de alguns que são desenhos animados, que não são provavelmente só conteúdo da internet, mas outros são youtubers que estão a fazer jogos de computador e a lutar uns com os outros e que vêm da internet, ou que depois estão colocados na internet. Sei lá, mesmo figuras públicas como o José Castelo Branco, que também tem uma voz muito particular e que é muito teatral, muito performativa e que é muito bonita e interessante para aquilo que eu também próprio mostrar. Ok, ok. Tantas outras coisas, ou seja, é assim quase como uma rádio que vai mudando de um lado para o outro e que vai sintonizando vozes e que nos vai mostrando como se fosse uma fotografia de uma situação e, sobretudo, também como muitos desses conteúdos vêm da internet também revelam a própria, às vezes, tecnologia e também como é uma questão que me interessa e que também foi levantada por uma das, portanto, há dois dramaturgos ao Jovens Lacoste que faz parte, quer dizer, não são dramaturgos, são apoios dramatúrgicos, na verdade, a dramaturgia é feita por mim, mas que é um dos apoios é feito pelos Jovens Lacoste, precisamente esse elemento da encyclidade da Parole e depois outra pessoa também é Isabel Meira, que é jornalista da Antena 2 e que também escreveu um livro para crianças ligado às questões do uso das redes sociais, internet, então também fomos falando bastante sobre isso e há ali algumas questões que também tocam isso, a peça não é sobre isso, mas há alguns elementos sobre essa noção da tecnologia, de onde é que as coisas ficam e, enfim, como é que isso também altera as nossas formas de comunicar e mesmo, por exemplo, os alunos agora a terem aulas por Zoom, portanto, é uma realidade que eu também pensei que era interessante colocar porque eles passaram os últimos dois anos ligados ao computador, mais ainda, mas, enfim, e é aprender e este instrumento torna-se, já é muito, para mim, presente, mas para eles, então, será seguramente muito mais. E trabalhar para os mais novos é um desafio especial para ti? É um desafio sempre interessante porque reúne sempre um conjunto de vontades é uma especulação, ou seja, é uma especulação interessante porque quando está a trabalhar para um público não tendo esta restrição das idades, que é o que eu faço mais, mas normalmente para um público adulto, diria eu, é curioso porque muitas vezes se calhar até fiz peças para adultos que se calhar são peças para crianças e se calhar esta peça é pensada para crianças mas não é, é no fundo, mas é uma especulação interessante porque é uma tentativa de adaptação, mais uma vez, desta ideia do que é que é essa ideia de uma criança de 9 anos, 10 anos, 12 anos, 13 anos, ou seja, o que é que é isso? Porque já isso em si é uma grande dificuldade, mas é um exercício interessante por propor um desafio, uma ideia já de adaptar-me a uma ideia, quer dizer, estamos sempre a especular também o que é que é um público ou um olhar de espectador, mas aqui então é então colocar-nos ainda por cima numa coisa completamente desfasada no tempo, não é? Porque eu também já fui criança, mas o que é que eu, as minhas, mesmo as referências que eu tinha, não é? Por exemplo, sei lá, do Vitinho ou da televisão ou que só ouvia dois canais depois passaram a ser quatro, para eles isso não diz absolutamente nada, portanto, eu também tive que, muito desta aprendizagem e destas entrevistas, também na verdade era um processo da auto-educação para tentar entender quais são as referências deles e depois, muitas delas, na verdade, eu tive que ir ver desenhos animados, referências, para entender também que tipo de linguagem ou de interesses ou de questões. Daí, ou seja, o meu estudo, na verdade, foi isso, é uma imersão, exato, nesse universo, quase como se fosse um papel, não é? Como se fosse um ator a estudar um cenário. e por isso, é, mas, tem sido muito bonito e, uma aprendizagem, linda, para que você consiga ter um reflexo na peça. Sim, sim, com certeza. Olha, gostava de te perguntar, como é que dirias que vai o teatro em Portugal? Uau! Para terminar, desemboleza! Pois, eu confesso que tenho estado muito, estes últimos anos, tenho estado muito isolado pela questão do Covid e também porque a minha relação, eu como, enfim, como também trabalho muito fora, não é? Até, na verdade, maioritariamente até fora de Portugal, em França, neste momento, quer dizer, tem sido, daí, eu não conseguir, de facto, dar uma resposta, parece que eu estou muito isolado do que é que é uma realidade, na verdade, do que é que são as coisas, o teatro, ou mesmo, não sei, acho que estou numa fase que não consigo entender o que é que são as coisas, até pelo contexto do que saímos de uma situação, aparentemente, não saímos de Covid, mas parece que saímos, estamos numa guerra, enfim, parece que é tudo tão volátil, ou seja, é essa sim, porque eu não, e como não tenho, de facto, tido muito ao teatro, parece que é injusto ser um comentário. Ok, 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 se eu se engano, fair enough. Eu recordo, então, para terminar, que o espetáculo Eu Cato Lá, está em cena, de Nuno Lucas, está em cena no Luca, de 11 a 20 de março de 2022, fico ao convite para assistirem, e eu agradeço-te muito, Nuno, foi um gosto conversar contigo estes minutos. Um grande prazer, também, mais uma vez, muito obrigado. tchau, 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 tchau. O que é isso?